Mix gigante, atende a todo o Brasil. Por exemplo, você tem um restaurante, quer fazer aquele cantinho para as crianças? É aqui com vocês, né? Procura Mix. O Yuri chegou aqui e ficou encantado. Verdade. Muito legal. É assim que as crianças ficam, no seu restaurante, na sua clínica. Se você tem uma clínica, nós temos todos os blocos para a bifé infantil, as escolas. Imagina só ensinar matemática no mercadinho. Bacana. Até para a sua casa também tem opções menores, mas é tudo aqui para você conhecer. É incrível. Então, vá lá no Instagram, tem muitas fotos de ambientes, né? Tem muitas coisas. Agora, dá uma ideia de preço. A pessoa vai ter aqui um modelo a partir de quanto? A partir de R$ 2,900 e até 10 vezes no cartão. Pronto. Apresentão aí para o final do ano. Já pensou nisso? E despacha para todo o Brasil. Isso é bacana. Vá no Instagram ou chama no WhatsApp também, né? Também. Através do QR Code e lá você vai ver um monte de fotos e informações. Mix gigante. Tem tudo para personalizar e deixar tudo mais colorido aí na sua casa, ou na sua vida, ou no seu restaurante. Vem para a Mix. É isso aí.